E aí marombada, beleza? Hoje eu vou falar para vocês sobre o ômega 3, esse suplemento aqui é da Nalfoods, uma marca que é muito conhecida nos Estados Unidos, vendem bastante suplementos porque eles tem qualquer tipo de vitamina, mineral, proteína, é da mesma marca da minha vitamina D, é uma boa marca, barato e acho que cumpre o que promete. O ômega 3 na verdade não é uma gordura, ele é um grupo de ácidos graxos e eles são considerados essenciais, porque o nosso corpo não consegue produzir, então a gente tem que ingerir, tem que absorver os alimentos. Os ômega 3 mais famosos e que tem mais benefícios para o nosso corpo são o EPA, o DHA e o ácido alfa-linoleno. Quando o pessoal vai montar uma dieta aí, tanto para crescer quanto para perder gordura, a maioria quer tirar as gorduras da dieta, isso é muito errado, porque as gorduras boas elas são fundamentais para vários processos do nosso corpo, tanto para produção de energia, crescimento muscular, funções nervosas e principalmente regulação hormonal, que é muito importante, a maioria dos nossos hormônios são produzidos através de gorduras, a testosterona é uma delas. O ômega 3 para a nossa saúde, ele pode melhorar a nossa concentração e a nossa memória, porque um pedaço do nosso cérebro, dos nossos olhos e dos nossos nervos, eles são compostos de cadeias longas, poliinsaturadas de ômega 3, as mesmas que são encontradas nos peixes. Então uma baixa ingestão desse tipo de gordura pode prejudicar o funcionamento desses órgãos. Também o ômega 3 também auxilia na diminuição dos níveis de triglicerídeos e colesterol ruim, e favorece o aumento do colesterol bom, que é o HDL. Também com isso ele acaba reduzindo a pressão arterial e equilibrando a pressão alta. Ele é um excelente antioxidante e ajuda o sistema imunológico, nervoso e reprodutor. A ingestão de ômega 3 para quem faz dieta é muito importante, porque um grupo de pesquisadores concluiu que ele auxilia na eliminação de alguns quilos extras. Não é de forma muito significativa, mas quem faz a dieta usando o ômega 3, ele tem mais dificuldade para ganhar peso depois de terminar a dieta, e ele também ajuda a melhorar o sistema controle de fome. Só que em excesso, o ômega 3 pode aumentar o risco de câncer de próstata. Então tomem cuidado com a dose. Para a marombada, ele ajuda a melhorar o foco e a concentração. Pouca gente dá importância nisso. O Danilo Gigantossauro fez um vídeo falando sobre isso. É bom todo mundo entrar no canal dele e ver, porque é muito importante. Também ajuda o nosso corpo a produzir glicogênio, que é a principal fonte de energia usada no treino. Vai te ajudar no crescimento e na recuperação muscular. Também melhora a sensibilidade à insulina, que é o hormônio mais anabólico do nosso corpo. E tem um papel importante nas alergias e na recuperação dos processos inflamatórios. O ômega 3 também vai te ajudar a diminuir a fadiga muscular durante e após o treino. E também evita que o nosso corpo desperdice a glutamina, que é um aminoácido que é muito importante para o nosso corpo, tanto para o crescimento muscular, quanto para a imunidade. Na verdade, nem todo ômega 3 é bom. O que tem mais benefício para a nossa saúde são os ômega 3 de cadeias longas, que são encontrados em peixes de águas profundas, como salmão, atum e o bacalhau. O ômega 3 de cadeia curta, ele é encontrado no óleo de soja, girassol, no milho, brócolis, rúcula, couve e espinafre. Só que ele não tem tantos benefícios para a nossa saúde, quanto o ômega 3 de cadeia longa. A linhaça, por exemplo, não é uma boa fonte de ômega 3, porque é de cadeia curta. Nosso corpo converte o ômega 3 da linhaça em ácidos gráficos de cadeia curta. Sem contar que o ômega 3 e o ômega 6, eles são encontrados em diversos suplementos, só que um acaba anulando os benefícios do outro, porque eles têm os mesmos receptores do nosso metabolismo. Você pode encontrar ômega 3 de cadeia longa na sardinha. A cada 100 gramas de sardinha, tem 2 gramas de ômega 3. A cada 100 gramas de salmão, tem 1,2 gramas de ômega 3. E a cada 100 gramas de atum, 1,1 grama. Para musculação, para quem malha, é interessante estar consumindo 1,6 gramas de EPA. Essa quantidade, sim, vai te ajudar a diminuir o estresse e o dano muscular e vai promover uma melhor recuperação do seu treino. Vou mostrar aqui para vocês. Eita, está difícil de abrir. Passar a mão. Soft gel, é desse jeito. Aqui na tabela nutricional, duas cápsulas, não sei se vai pegar para vocês, mas duas cápsulas desse ômega 3, tem 2 gramas de óleo de peixe concentrado. Tem 360 miligramas de EPA, 420 miligramas de DHA e 80 miligramas de outros ácidos graxos de ômega 3. Nesse pote aqui, com 200 soft gel, que então tem 200 miligramas de ômega 3, eu paguei 8 dólares e 50 centavos na Health Designs. Vou deixar o link ali na descrição para quem quiser ver, acabar vendo. Eu consumo 4 por dia, 2 na almoço e 2 na janta. É interessante você estar consumindo junto com alguma refeição, senão o seu corpo vai acabar usando essas gorduras para conseguir energia e você não vai ter os efeitos benéficos dela no seu corpo. No Brasil, você acaba encontrando esse suplemento aqui bem mais caro. Minha mãe, esse aqui eu acabei pagando 20 reais com 200 soft gels. Minha mãe uma vez foi comprar e acabou pagando 21 reais em 30 cápsulas. Então, é um absurdo. Compre no exterior, não dê dinheiro para a Dilma. É o melhor que você faz. Além de pagar menos, você vai ter melhor produto. Você vai encontrar esse suplemento aqui também junto com a glucosamina. Ômega 3 e glucosamina. Vai te ajudar na recuperação das articulações.